Olá, meu nome é Fausto, eu sou professor de matemática e vou resolver agora a questão 147 do Enem, caderno amarelo 2018. Vamos denunciar. De acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia, a IEB, o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011. Até agora, uma informação apenas contextual, ela não vai ser importante para a gente resolver o exercício. Agora sim. No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015. 360 unidades daqui para cá a mais, superando. Conforme representado no gráfico, a média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos representados no gráfico foi ter? Ele quer a média anual do número de carros vendidos pela marca A nesses três anos. Então, como é de novo um problema de média aritmética, nós vamos fazer o seguinte. Vamos descobrir quantos carros foram vendidos em 2014, quantos carros foram vendidos em 2015, quantos carros foram vendidos em 2016. A gente soma isso e divide por três, porque são três anos. Média aritmética simples. Como que eu faço para descobrir o número de carros? O segredo está aqui. Superando em 360 unidades as vendas de 2015. Como assim? Quando a gente olha para o gráfico, a gente vê dois carrinhos representados. E aqui a gente vê cinco carrinhos. Olha, qual a diferença entre eles? Tem esses três carrinhos a mais aqui. Esses três carrinhos a mais indicam esses 360. Conclusão, se eu pegar 360 e dividir pelos três carrinhos, eu descubro que, no gráfico, cada carrinho vai simbolizar 120 unidades. Então, vamos fazer isso. 120, 120, 120, 120, 120, 120, e assim por diante. Quantas vezes 120? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oito vezes 120. Isso é o total de carros que foram vendidos. Então, a gente vai fazer oito vezes 120. E nós vamos dividir por três, porque são três anos. anos. Isso vai dar 960 sobre 3, 320 veículos. Portanto, o cabarito vai ser letra D.